Tanta ciara sem par, os ceifeiros de barril, os ceifeiros de barril, parece de matar. Com o rosto bem moreno, o ceifeiro e a ceifano, para esquecer as suas mágoas, para esquecer as suas mágoas, levava o dia cantando. Com os calores de verão, as foi-se já contra queijo. Era assim que se fazia, era assim que se vivia, desde nosso alentejo. Gosto muito de cantar, como qualquer ser humano. Tampique. Os cemfeiros de barril, os cemfeiros de barril, para você me matar. Com o jovem moreno, o cemfeiro e aceitando, para esquecer as suas águas, para esquecer as suas águas, para você me matar, as coisas já contra quem julgo. Era assim que se fazia, era assim que se vivia, desde nosso alentejo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.